Rapaziada, já tá tudo no jeito, abastecido, drenado, comida, água, tudo aí dentro Partiu agora, nessa viagem pra Londrina Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vocês viram Já deixamos aqui a máquina no jeito, tô de regato, tá um calor do caramba Vou descer até Coxim, talvez hoje Vou partir, deixamos já no jeito, tudo abastecido, tudo certinho Agradeço ao apoio do comandante aqui Valeu! Valeu, brigadão, viu? É o Dário aqui, de Pimenta Bueno Que comanda tudo aqui Valeu, prazer Muito obrigado, galera, quem precisar vir aqui, Pimenta Bueno, o Dário Ele é piloto aqui também, ele auxilia o pessoal aqui E é isso Bora, galera Bora, vamos pra GoPro lá dentro Estamos acionados já aqui Bora fazer uns testes e partiu Pra Londrina O que é isso aí Vamos lá. 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 Já três horas de voo que eu estou. Vamos lá. 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 Foi. Vamos lá. Vamos lá.